Charrito, um herói mexicano, versão imática, gravada nos estúdios da Marshmallow. Música 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 Olha, e soando assim, naturalmente descola tudo. Depois, com esses bigodes tão grandes, a gente... Fale com a maquiadora e diga que eu quero esses bigodes bem colados. Sim. Se for necessário, com sol, dá oxigênio. Vamos separar a cena em duas. Primeiro, até o beijo. E depois, a chegada desse idiota aí. Sim, senhor. Ainda não compreendo por que o senhor insistiu em contratar o... Como se chama? Eu não me lembro. Todo mundo chama charrito. Sim, mas por que o contratou? Mas por que? Ele é mau como ator? Não, não é mau. Se fosse mau, teria remédio. Esse aí não é ator. Mas você não me disse que queria um caipira? E a propósito... Por que motivo um caipira num ambiente... Onde só existem vaqueiros tipo texanos? Nunca vi um filme de vaqueiros. Nos filmes de vaqueiros, o bom sempre é alto, forte... Tipo conquistador. E o mal sempre é estúpido, magro, feio... Tipo latino. Duzentos e quatorze A, tomada quatro. Ação. Corta. E você, seu idiota, nem sequer me ajuda a descer daqui, não é? Me desculpe. Eu esqueci que pra vocês é um precipício. O que foi que disse? Pedaço de idiota, animal, estúpido, bruto, besta, mequetrefe. Não me toque! Pedaço de idiota, animal, estúpido, bruto, besta, mequetrefe. Está bem, está bem. Antes de ser ator, eu queria ser toureiro. É verdade, participei de mais de vinte touradas, compadre. Pode, pode. Em muitos lugares, mas tive que desistir, porque o touro me acertou uma chifrada e quase me mandou para o cemitério. Ainda me lembro daquela tarde. Estava pronto para colocar um par de bandeirinhas no touro. Touro Miura. Vamos, touro. Vamos, touro. Venha. Galã, estão te esperando. Já sei, já sei, já vou. Espera um pouquinho. Eles estão te esperando. Eu só queria saber como é que você vai filmar a cena onde eles vão andando pela rua de mãos dadas. Não se preocupe. O galã vai caminhar por uma esteira rolante que eu mandei fazer. Aqui. Ah, chega. Toureiro. Como se pudesse ser toureiro? Um pedaço de idiota, animal, estúpido, bruto, besta, mequetrefe. Ah, você queria que eu chegasse? Celestial. Um toureiro tem que ser um homem valente. Um pedaço de idiota, animal, estúpido, bruto, besta, mequetrefe. Plaquete. 216. Tomada 1. Ação. Minha vida. Oh, meu amor. Era o homem mais valente do mundo. Por quê? Por quê o matou? Calma, pombinha. Calma. Ei. Me deixa, larga. Me dá vontade de enforcar. Bem, há uma cena em que ele vai ser linchado e enforcado numa árvore. E isso pode ser feito com bastante realismo. Não seria uma ideia. Espera. Hoje, o charrito não tem mais nada para filmar, não é verdade? Parabéns de todos nós. Por quê? É que acabo de pensar numa boa brincadeira. É uma bonita árvore, não é mesmo? Muito bonita. Mas esta cena não está no roteiro. Não. É uma cena que tivemos que inserir. Ah, e de que se trata? Bem, olha, nesta cena, você está escondido na árvore, esperando a diligência passar. Sim. Mas o galã, que está bem distante, descobre tudo com o seu binóculo. Ah. Já pode subir. Mas, e a câmara? Ah, eu já disse que o galã vê tudo de longe. Faremos a tomada de lá onde estamos com o telefoto. Não tem abelha? Não, são apiários abandonados. Ah, é lá, não é? Obrigado. Nada. Aí. Xiu. Não tem abelha, não tem abelha, não tem abelha. Não tem abelha, não tem abelha, não tem abelha. 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 Boa tarde, boa tarde, boa tarde, tá faltando eu, tá faltando eu, olha aí, correndo e chegando atrasada, vá para o seu lugar, vá. Cinco por três, quinze, cinco por quatro, vinte, cinco por cinco, vinte e cinco, cinco por seis, trinta, cinco por sete, trinta e cinco, cinco por oito, quarenta, cinco por... Palmeira, eu posso saber o que está fazendo? Caçando pássaros. Pois não deve fazer isso, todos os animais são nossos irmãos. São nossos irmãos? Sim, porque todos nós somos filhos do senhor que está lá em cima. Já terminamos a aula? Ei, espera aí um momentinho, um momentinho, todos para os seus lugares, voltem, voltem, silêncio, quero todo mundo nos seus lugares. Vai você também, vai. Todo mundo sentado. A senhora não disse que já terminou a aula? Sim, mas temos que manter a disciplina. Poderão sair só quando tocar o sino. E o que a senhora está esperando para tocar? O que você sente? Tchau, 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 até amanhã. Tchau. É bom. Tchau. Palmeira. O que? Pode me dar uma mãozinha aqui? E por que eu? Ah, por favor. Eu só preciso que segure um pouco a bicicleta. Sim, está bem. Eu volto já, está bem? Obrigada, Palmeira. De nada, professora. Até amanhã. Até amanhã. Você não quer casar comigo? Diga, quem se atreveu a tocar em você? Você é o único. E agora, o que sou para você? O amor. Mas o amor que vai embora. Apenas por pouco tempo. Aí, então, virei buscar você. Você pode me dar sua palavra sem receio? Sim. Corta. É a cena mais dramática que eu já vi. Horrível. Quem escreveu isso? Eu. Pode copiar. É tudo por hoje, rapazes. E já era tempo. Só espero que amanhã não me chamem às oito da madruga. Às sete. Está louco? Sou estrela de cinema, não entregadora de leite. O que está pensando? Pedaço de idiota, animal, estúpido, bruto, besta, mecatrafe. Hoje tivemos duas horas extras. Mais. Mais? Charrito, continue em cima da árvore, ganhando as suas horas extras. Charrito! Avisem o Charrito que já acabou a cena. Eu já mandei avisar, mas os homens disseram que ele não está mais em cima da árvore. Então, você não está mais ganhando hora extra. Não. Quem continua ganhando é aquele ali. Detenham aquele imbecil! 414, tomada 1. Ação. Carta! Carta! Quem é esse estúpido aí? Sou a autoridade deste lugar. Mas isso não lhe dá nenhum direito de vir interromper o meu trabalho. Isso é o que você pensa? Tem permissão para trabalhar aqui? Permissão? De quem? Da autoridade. Olha, e neste povoado já foram feitas centenas de filmes. Mas que só representaram problemas para o nosso povo, sem benefício nenhum. Não estou de acordo. Algumas vezes os filmes trouxeram mulheres bonitas. Sim, pode ser. Mas desta vez nem isso. O que foi que disse? Que desta vez nem isso. Estrelinha Pérez? Sim. Minha artista favorita. Bem, não tem uma fotografia para me dar, não? Mas claro que sim. Me dê algumas fotos. Para mim, eu sou a sobrinha, sabe? Obrigado. Calma, calma. Eu pedi primeiro. Mas o que é isso? Ordem. Ordem. Todo mundo para o seu lugar. O seu lugar, todo mundo. Todo mundo para os seus lugares. Vamos. Ordem. Senhor, por favor. Por favor. Para os seus lugares. O senhor também, sim? Eu? Sim, o senhor. Pode ser a autoridade do povoado, mas a autoridade do filme sou eu. E das duas autoridades. O senhor sabe qual é a maior? Não. Não quero que faça isso. Está louco. Se eu não pagar a multa, quem é que vai dirigir o filme? Isso é o de menos. Por que não contrata outro diretor? Não. Não posso. Eu teria que pagar o salário completo dos dois. A multa fica mais barata. Tome. Obrigado. Mas quero advertir de uma coisa. Isso não inclui a autorização para que faça o filme neste povoado. Mas... Então o que eu... E se eu lhe pedir? Ah, nem assim. Sinto muito. Mas é justo que o povo tenha algum benefício. Quer dizer... Por exemplo, a construção de uma escola. Ah. Olá. Senhores. Apresento a minha filha. É a professora do povoado. Muito prazer. Olá. Olá. Parece justo que eu estou propondo? Claro. Nada melhor que a construção de uma boa escola. Bem, é que... Uma escola... Sim. 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 Faz tanta falta. Ah, e tem mais. Vamos conceder a este povoado... O orgulho de apresentar a estreia mundial deste filme. Os senhores estão falando sério? Mas é claro que sim. Mas neste povoado não existe nem cinema, nem teatro. Não importa. Poderemos adaptar o salão e caberá ao povo todo. E com o dinheiro que for arrecadado com as entradas... Poderíamos construir uma linda escolinha. Bem... Eu vou até em casa. Papai, quer alguma coisa? Não. Eu já vou pra lá. Com licença. É claro. Tchau. Olá. Lembra-se de mim? Eu sou aquele que lhe caiu do céu. É, eu sei. Eu coloco o bigode postiço pra parecer vilão. É? É porque em todos os filmes eu faço papel de vilão. Lanza o alto. Os irmãos brother. Papai. Já os vi, filha. Já os vi. Segurem os cavalos. Desça daí. Bom trabalho, meu amigo. Já faz tempo que estamos atrás desses bandidos. Algum dia voltaremos a nos ver. O mesmo digo eu. Andando. E os idiotas pensaram que os charritos estavam ameaçando de verdade. E o primeiro a ficar surpreso deve ter sido o charrito, não? Imagine. Um vilão que nos filmes não assusta nem uma criança de três anos. E sabe que esses tipos têm a forma de ser muito perigosos? Sim. O pessoal daqui tem comentado. São os famosos irmãos brother. Exato. Olhem. Que tal se eles ficassem sabendo que a pistola do charrito não tinha balas de verdade? Matavam ele. O que foi? Você não achou engraçado? Sim. Pois não parece. É que eu fiquei pensando na cara dos temíveis irmãos brother. Não haveria uma maneira de contratá-los para que fizessem o papel de vilão no lugar do charrito? Esses sujeitos não são atores. E o charrito, é? Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Eu espetei o touro pelo lado contrário. Parece que ele não gostou muito. Saúde. Amanhã faremos a cena do tiroteio na rua. Olá. Peçam outra? Eu convido. Não, obrigada. Eu vou dormir. Eu também vou dormir. Eu também. Eu também. Eu também. Eu também. Eu também. Eu também. Boa noite. Descansem. Vamos armar todos os cenários. Para fazer todas as cenas juntas de uma só vez, sim? Todas as cenas juntas. Há muita confusão aí fora. Está acontecendo alguma coisa? Eu mesmo digo eu. Pode ser que estejam pensando em linchar a gente. Eu mesmo digo eu. Não me importa. Quero ver quem é o valente que vai se atrever a linchar os irmãos, brother. O mesmo digo eu. Tudo pronto, senhor? Todos em seus lugares. Estou pronto. Lembra bem das instruções? Sim. Primeiro da esquerda, depois da direita, depois o de trás e por último lá de cima, correto? Correto. Está todo mundo no lugar? Sim, senhor. Vem. Silêncio. Não entendo nada do que dizem. Não mesmo digo eu. Será que o foco está bom? Deixa eu ver. Ok. É o pistoleiro que nos prendeu. Vamos embora. Vamos embora. A CIDADE NO BRASIL 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 CO enferma Tudo pronto, senhor Conecte-se com um detonador e avise os rapazes Sim. Mámeras. Rodando. 490 automada 1. Detonador. Corta. Pedi uma explosão, não luzes de semáforo. Se quiser, colocamos uma carga mais forte. Mas é claro. Agora mesmo, senhor. Mais dinheiro. Olá. Olá. Algum problema? É que houve uma explosão aqui perto. Eu perdi o equilíbrio e caí da bicicleta. Não se machucou? Não, mas rasgou as minhas calças. Deixa ver. Eu lhe empresto a minha. Minha camisa. Obrigada. Já vi o pneu da sua bicicleta? É, eu já vi. Ali embaixo, podemos consertar. Obrigada. Muito obrigada. E eu trago de volta. Bom, mas toma cuidado. Está levando 15 mil dólares no corpo. Com isso, dá quase para construir uma escola. Ah, filha. Com 15 mil dólares, podemos levantar até um morto. Bom dia. Já está. Os rapazes da equipe colocaram o remendo e... Que elegante. Ah, quem me emprestou foi a Estrelinha Pérez. Ah. Vem. Agora só falta encher o pneu. Obrigada. Estamos prontos, senhor. Agora colocaram uma boa carga de dinamite. Sim, senhor. Ok. Pegue sua camisa. Ah, sim. Obrigado. Mas nós não estávamos filmando. Olá. Olá. Como está? Muito bem. Escute, e esse casaco? A Estrelinha Pérez me emprestou porque eu caí da bicicleta e rasguei toda a minha roupa. E você vai devolver o casaco para a Estrelinha? Mas é claro. Olha, se você quiser, eu posso levar, não? Quero dizer, como você tem que dar aula tarde, né? Está bem. Olha, e falando de escola, você acha que se pode construir uma escola com o dinheiro dos ingressos de uma sessão de cinema? Bem, tudo depende do tipo de escola que você quer. Por exemplo, se você quiser... Tem uma navalha nas costas de sua filha. Então é melhor ir abrindo logo. O mesmo digo eu. Sim, 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 agora mesmo. Mas não lhe faça mal. Que hora começamos amanhã? A mesma hora. Maquiagem é uma hora antes, né? Sim, senhor. Sim, senhor. Para dentro. E você também. Espera. Esse casaco deve valer uma nota. O mesmo digo eu. Mas é que eu estou sem nada por baixo. Melhor ainda. O mesmo digo eu. Não, 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 por favor. Não, não, não podem fazer isso. O mesmo digo eu. O matador. Fora daqui. Sim, senhor. Já estamos indo. O mesmo digo eu. Por que você os deixou fugir? E o que eu queria que eu fizesse se as balas são de festim? De qualquer forma, chegou no momento oportuno. E teve muita coragem. Bem, é que quando eu chegava eu vi que estava... Obrigada. Não há de quê. Eu somente queria... Pronto. Com o adesivo que eu coloquei, você pode pôr e tirar quantas vezes quiser. Que tal? Puxa, muito bom. Olá. Olá. Veio ver a filmagem? Não, eu já vi muitas. É mesmo? Sim. Quase sempre usam este povoado para fazer filmes. É, verdade. Mas já... Já viu filmagem de cenas perigosas? Sim. Por exemplo, é perigoso colocar a mão aí. Ah, sim, claro. Sim, claro, porque alguém pode chegar e virar essa chave aqui. Pronto, Charrito? Sim, com licença. Pronto, Gaban? Pronto. 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 O que você achou? Muito bom, senhor. Pode copiar. O que você achou? Pronto, senhor, quando o senhor quiser. Vem. Silêncio. Câmera. Rodando. 92, tomada 1. Ação. Corta! Vem. Vem. De todo jeito, ia ser preciso repetir mesmo. O charrito esqueceu de colocar o chapéu. Já colocou? Sim, já está pronto, senhor. Vem. 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 Câmera. Rodando. 92, tomada 1. Ação. Duzentos e quinze, tomada 1. Você quer me dar uma parte desse dinheiro? Mais fácil lhe dar um chute no traseiro. O que está fazendo? O quê? Corre, Cavalinho. Venha. Corre, Cavalinho. Por favor. Corre. 348. Tomada 1. Corta! Pode copiar. Bem, muito bem. Bem até demais. Me acertou de verdade. É que você deve virar a cabeça, como se recebesse o soco. Claro! E não fez isso? Logo ouvi. Estava estranhando que tivesse feito tão bem. Obrigado. Por nada. Agora preste atenção. Tem que avançar lentamente em direção a ele. Com as mãos levantadas, em sinal de rendição. Então, de surpresa, você o golpeia. Entendeu? Bem, vamos fazer um ensaio. Ação! O que deu em você, Charito? Você ficou louco? O que deu em você, Charito? Nada. Nada. Está bem. Eu não vou... Silêncio, criança! Silêncio! Eu só peço que faça um pouco de silêncio, por favor. Concordam? Sim! Está bem. Agora vamos repassar a nossa lição de canto. Não entendo. O quê? Como nós vamos ficar em silêncio se temos que cantar? Bem, a razão é muito simples. É que a música também requer silêncio. Já verás que é a única maneira de que suene bem. E na leção de canto Podrás notar que representa tanto en el cantar. A fazer algumas pausas, pois é o valor. O que dá a pausa? O que dá a pausa? Suene ser causa? De que as canções tenham mais sabor. Sim, sim, tem que guardar silêncio. Sim, sim, para cantar mesmo. Muito bem, muito bem, muito bem. Aprendieron ao instante a leção. Isso tem uma sencilla explicação. Que com uma professora tão capaz, Os discípulos aprendem muito mais. Muito obrigado. Não há de que. Quem de vocês quer ser compositor algum dia? Eu! Bem, quando quiser compreender uma bonita e caminhosa melodia. Com um silêncio dá-lhe mais emoção, Pois o silêncio vale na canção. O mesmo que as notas e o compás. Guarda silêncio. Guarda silêncio. E com o exemplo te convencerá. Sim, sim, tem que guardar silêncio. Sim, sim, para cantar melhor. Que bonito é ver aluno que compreendem ao instante a leção. Aceptável que é notable e apreciável que pusieron a atenção. Mas vamos novamente a leção a repasar. Vamos novamente a leção a repasar. E com a leção a repasar. A leção a repasar. E com a leção a repasar. Porque um silêncio pode chegar a ser... Em um momento... Em um momento... Em um momento... Em um momento... Que a melodia deve contener. E com a leção a repasar. Sim, sim, tem que guardar silêncio. Para cantar melhor. Sim, sim, tem que guardar silêncio. Para cantar melhor. Para cantar melhor. безопасmente. Oh! É bem-me levar. Um pedaço de idiota, animal, estúpido, bruto, besta, mequetrefe! Corta. Quieta, pombinha. Corta. Eu não tive culpa. Eu sei. Contra a regra, outro rifle. Quieta, pombinha. Corta. Agora também não tive culpa. Eu sei. Quieta, pombinha. Pombinha. Corta. Por favor. Quieta, pombinha. O rancho é bonito. Quantos animais tem aqui? Só um boi doente. Quem pode trabalhar nisso? Qualquer um que tenha duas mãos. Sabe que eu tenho em meu poder o homem que você ama? Sim. Bem, depende de você a vida desse homem. E de que forma? Sendo minha. Sendo minha. Está bem. Corta! O que é? Não pode ir com ela? É que ela não colabora. E como é que eu vou colaborar? Não está vendo que estou desmaiada, seu estúpido? Eu sei, mas será que não tem um jeito de você... Parece mentira que não consegue levantar um bacalhau de 20 quilos. O que foi que disse, pedaço de idiota? Animal, estúpido, bruto, besta... Olha, o que eu quis dizer... O que eu quis dizer não me interessa. Esse é o último filme que eu faço com você, entendeu? Não. Isso quem decide não é você. Para isso há um produtor. Pois, muito bem. O que você acha, gordo? Que estamos perdendo tempo. Isso custa dinheiro, minha filha. Está bem. Pode copiar a última. A cena seguinte é quando o Charito a toma em seus braços. Sim, senhor. Isso, isso mesmo. 492A, tomada 1. Ação. Não vai me derrubar, idiota. Estou vendo onde piso. Ainda bem. Outra vez ela parece desmaiada de verdade. Porta. Ela pode ser o que for, mas que é boa atriz, é. Isso eu já sabia. Mas este não é um lugar público, é uma escola. Como uma escola? Sim, funciona só à tarde. E o que estão levando são os bancos dos alunos. Olha, diga isso ao diretor. É ele quem escolhe os lugares de filmagem. Eu já disse, mas ele não fez conta. Estamos prontos? Sim, senhor. Mas antes quero fazer um teste. Antônio, vai. Senhor diretor, eu acho que devíamos respeitar o terreno onde funciona a escola. Está bem, pode baixar. É o mesmo que privar as crianças da oportunidade de aprender um pouco para que possam ser alguém amanhã. E o senhor não acha que poderíamos achar um outro lugar? Muito bem, pode vestir a roupa. Sim, senhor. Vamos lá, Charito. Não, não, não. Não façam isso. Esperem. Primeiro vamos julgá-lo conforme a lei. Passa as pessoas que vede aqui... Sim, mas isso é um assassinato. O Senhor vai! Passa os dois filhos ori Erik! Passa a mamãe Standing e o senhor vai cuidar do... Tem que morrer! Tem que morrer, tem que morrer! Porém, ele morre na corda! Corta! Esta cena não vai neste momento. Não temos nenhuma cena como esta. Por isso mesmo. Podem ser bandidos de verdade. Salve-se quem puder! Salve-se quem puder! O mesmo digo eu! Procurados! Bela recompensa! Insisto! Esses sim parecem bandidos autênticos. Ei, são bandidos autênticos. E o senhor tem obrigação de dar proteção a todo o meu pessoal. Se quiser eu peço reforço à capitão. Sim, quero! Vai lhe custar muito dinheiro. Não quero! Reforço pra quê? Eu acho que esses caras nem vão mais voltar por aqui. Isso é o que o senhor acha. E quanto à escola? Obrigado. Já decidimos que vai ser construída com a venda dos ingressos na estreia do filme. Estou me referindo ao que fizeram hoje. Foram filmar lá no terreno da escola e eu não pude dar aula. Eu nem sabia que usavam aquele lugar como escola. Sim, nós sabíamos. O charrito nos disse claramente. E quem pode confiar naquele idiota? Eu! Bem, eu quero dizer... Os bandidos fugiram graças a ele, não foi? É que eles não sabiam quem é ele. Talvez. Mas voltando ao assunto, eu não quero que filme novamente no terreno da escola. É, mas vamos ter que repetir as cenas de hoje. Façam isso no domingo quando não há aula. Não! Não, no domingo! No domingo, não! Eu teria que pagar horas extras dobradas. Pois não lhe resta outro remédio. Boa noite. Mas não pode fazer isso no domingo. Silêncio! É ensaiando? Deixa! Deixa! Deixa ele! Deixa ele! Agora todo mundo calado! Câmera! Agora vamos novamente a lição repassar. Vamos novamente a lição repassar! Debes tomar em conta Que no callar La sal e la pimienta Suelen estar Porque silencio Puede Llegar a ser En um momento El condimento Que la melodía debe contener Sí, sí! Hay que guardar silencio Para cantar melhor Sí, sí! Hay que guardar silencio Para cantar melhor Técnica E lá? Uá! Tem certeza que essa escala é para domingo? Sim. Não esqueçam, domingo a mesma hora. E eu acho que o charrito ainda não foi avisado, hein? Caramba! Eu me esqueci! Psss! Vem! Vou lhe dar um torrãozinho de açúcar. Gosta de açúcar? Pois é, então. Vem até aqui. Não confia em mim? Não confia em mim? Eu lhe apresento uma égua que eu conheci que... Era um valente. O mesmo digo eu. Não confia em mim. Ainda acho que isso foi uma brincadeira de mau gosto. Eu já disse, não foi brincadeira. Então o quê? Ninguém se lembrou que você estava lá, pendurado. Quando termina, temos que recolher o equipamento, câmeras, luzes, etc. São coisas muito valiosas. Claro. Vinte e nove, tomada um. Ação. Porta. Vinte e nove, tomada dois. Ação. Vinte e nove, tomada um. Ação! Corta! Pedaço de idiota! Animal, estúpido, bruto, besta, mequetrefe! Eu já vou avisando, não faço mais nenhuma cena com esse animal! Está falando do cavalo ou do charrito? Dos dois! Não tem problema. Esta é a última cena do charrito neste filme. E pode ser cortada. Quer dizer que eu já terminei com o cavalo? Para o bem de todos nós. Obrigado. Mas o que aconteceu? Todo mundo já terminou, menos eu. Isso mesmo. Para você falta o número musical que faremos esta noite. E por que você não fez antes? Porque o plano... Porque você quer me cansar? Mas eu já vou avisando. Nunca mais vou permitir que você dirija um filme meu, entendeu? Pedaço de idiota, animal, estúpido, bruto, besta, mequetrefe! Paramos por duas horas. Todo mundo às sete. Paramos por duas horas. Senhorita, pode me dar o seu autógrafo? É para minha sobrinha, por favor. Alguém, eu não penso que... Já está feito o primeiro corte? Ainda faltam as cenas desta noite. Essas eu mesmo vou montar. Conseguiu uma viola? Sim, está no meu quarto no hotel. Ótimo. Perdão. Pode me dizer, o que há com a estrelinha Pérez? Nada, nada. Ela está somente querendo descansar para estar em forma para as cenas desta noite. Ah... A propósito... Gostaria que a estreia do filme fosse no próximo domingo? No próximo domingo? E por que não? Há algum inconveniente? Não, homem, ao contrário, no próximo domingo. Eu vou começar a propaganda agora mesmo. Com licença, com licença. Pois não. Estrear o filme no próximo domingo? A primeira parte já está pronta, não? Mas ainda falta a transferência, os efeitos, o título e as... Eu quero que este filme seja o mais completo fracasso. Entendeu? Sim. Ah... Cita... Oh... Trimando... Oh, fracasso! Ah! Oh, fracasso! Oh! Acorda! Muito bem. Pode copiar a última. Não vai ficar para o coquetel. O produtor vai oferecer uma bebida. Já sei, mas eu tenho encontro. Já imagino. Papai, como é que eu estou? Ah, você está linda. Fazia tempo que você não usava um vestido. Bem, é que não é muito prático dar aulas ao ar livre e andar de bicicleta de vestido. Sim, é verdade. A única coisa que não me agrada é que o encontro seja com um ator de cinema. Papai, um ator de cinema é uma pessoa como qualquer outra. E aí A CIDADE NO BRASIL 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 CONF poderá A CIDADE NO BRASIL OU fragrant dider A PREGiantaram A MUSBLIM. Das IS��� vão-se A CIDADE VALIR OU ERROR OK. Nós temos o que fazer. Sim, vamos. Não, obrigado. Não, obrigado. Não, obrigado. Já sei que você é um ator e sua pistola tem balas de festim. Eu mesmo digo eu. Não, obrigado. Não, obrigado. Não, obrigado. Não, obrigado. Aqui está. Como vou montar? Ao contrário. Quero saber como vai ficar tudo isto. Cenas ao contrário, aceleradas, fora de ordem. Enfim. Talvez estejamos fazendo um filme para festival. Bom, pelo menos será interessante ver como é que fica a história de um filme alterando a ordem das cenas. Essa é a intenção. Eu gosto muito de ser professora. Ah, muito bonito. Mas o cinema também é bonito. É, é lindo. E a senhora gosta? Há quanto tempo trabalha como ator? Mais ou menos uns... 14. 12 anos. Talvez um pouquinho mais. Esta é a primeira vez que vemos um filme feito aqui no povoado. A primeira vez? Mas eu garanto que não será a última. Porque os meus filmes são os meus filmes. Onde já se viu isso? É. 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 Vou te beijar como nunca te beijaram antes. O que é um galão, alemão, outro um galão, e o outro, e a mim. Eu não sei... Ai, que saberia. Que me diga o espanhol e o português. Aqui é o lugar de fazer isso? Só por uns tempos. Aí então, eu virei buscá-la. Você pode me dar sua palavra sem receio? Você pode me dar parte desse dinheiro? Mais fácil lhe dar um chute no traseiro. Você pode me dar sua palavra sem receio? Mais fácil lhe dar um chute no traseiro. Você pode me dar parte desse dinheiro? Você pode me dar sua palavra sem receio? Você pode me dar um chute no traseiro. Você pode me dar um chute no traseiro. Você pode me dar um chute. O que sou para você? É o amor. Quantos animais há aqui? Só um boi doente. Quem pode trabalhar nisso? Qualquer um que tenha duas mãos. E agora? O que sou para você? Só um boi doente. Quantos animais há aqui? Você é o único. Quem se atreveu a tocar em você? Qualquer um que tenha duas mãos. Guadalajara, Montreux, Caracas, Bogotá, Buenos Aires, Los Angeles, Nova Iorque, etc, etc. Recordes de minheteria. Todo lugar onde o filme foi exibido. Você é um gênio. Isso é o que dizem os jornais. Mas... mas fazer uma segunda parte... Sem dúvida! Todos os grandes sucessos têm uma segunda parte. Superman 2. Rock 2. Chapolin 2. Mas isso é claro. Temos que fazer imediatamente antes que roubem a sua fórmula. Eu me refiro àquilo de alterar as cenas, fazê-las mais rápido, trocar as... Espere, espere. O mérito não foi somente meu. Também contamos com o talento da Estrelinha Pérez. Sua facilidade para fazer tipos. Eu não me esqueci. Estrelinha Pérez já assinou o contrato para a segunda parte do filme. Não é verdade, meu bem? É verdade. E com o dobro do salário. Sim, mas... Há uma outra coisa que contribuiu para o sucesso deste filme. A estupidez do Charito. Claro que sim. E vamos dobrar o salário dele também. Só que há um pequeno inconveniente. Charito abandonou a carreira de ator. Não, não, não. Não é possível. Abandonou e... E o que é pior? Ninguém sabe onde ele está. Cinco vezes um, cinco. Cinco vezes sete, trinta e cinco. Cinco vezes oito, quarenta. Cinco vezes nove, quarenta e cinco. Cinco vezes dez, cinquenta. E eu me queimei na brasa. E agora vou para casa. É mesmo, está na hora. Podem ir. Tchau. Tchau. Nos veremos segunda-feira. Tchau. Tchau. E vão com cuidado por aí. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Olá. Olhe só que gracinha. Ai, eu já vou indo. Tchau. Até a segunda, Palmeira. Ahá. Tchau. Tchau. Tchau.